Música Já que eu tô usando arroz integral nessa receita, eu vou usar a farinha de arroz integral da Pileco. Música Eu sou daquelas que quando faz arroz, já faz um pouquinho mais do que necessário pra sobrar e fazer bolinho de arroz. E pra moldar bolinho de arroz é bem simples. É só pegar duas colheres e ir passando a mistura de uma pra outra, colocar na frigideira ou no forno e esperar dourar. Música Sejam criativos no tempero. Pode trocar sim a cebolinha pela salsinha, manjericão, o que vocês preferirem. Música 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 Música